Quer saber a verdade do amor inocente? A resposta está bem na sua frente. Olha, ele gosta de mim também. Se esse adivinho é real, pensa o que mais ele pode nos dizer. Hora de levar essa belezura para um passeio. Tantas coisas para fazer E contamos com você Quantos amiguinhos? Para ganhar os sinos bons Numa vida sem preocupações Para o dia se salvar Com o heroísmo, vamos lá Se não sabe o que fazer Vai no teu spot escolher Um montão de coisas Nós vamos ganhar Eles foram muito legais e deixaram a gente trocar o carro Por essas armas de brinquedo e esses cheeseburgers Com certeza A gente mora na cidade da Vitória Meninas Eu sei Com o adivinho podemos fazer o que quisermos Eu sei Podemos até fazer hoje um hambúrguer Essa coisinha pode dar todas as respostas do universo Tipo, como vamos saber do que as salsichas são feitas de verdade? É melhor A gente não saber de certas coisas É, eu estou bem satisfeita É tudo o que eu sempre quis Pensa que tem tudo o que sempre quis? Pense de novo Estamos dando não um Nem dois Mas três brincos de diamante do reboque espacial Por que eles fariam três brincos? Um para cada um de nós Para ganhar, você só precisa adivinhar a combinação deste cofre Cara, eu nunca quis arrombar tanto um cofre quanto eu quero agora Rápido, conta o segredo Meus segredos acabaram Já contei para ele tudo o que eu sei Sobre vocês duas também Aê! Eu também Eu não estou acreditando em vocês Depois de tudo que eu... Tá, beleza, eu também Então, acabou Se vamos ganhar aqueles brincos, precisamos de mais segredos E precisamos agora Aonde você vai, Profio? Ah, eu vou guardar algumas coisas na garagem Depois eu vou até o Petri Dmitri Hoje é terça de tungstênio promocional Até logo, meninas Professor, espera! Deixa cair o seu diário Aquele cheio dos seus pensamentos Particulares e segredos Segredos que podemos usar para conseguir a combinação do cofre E ganhar os brincos Meninas, não Lembram do que o professor está sempre dizendo? Tenho confiança de que não vão ler meu diário Tenho confiança de que não vão acabar com os biscoitos Meninas, confio em vocês para salvar o prefeito Confiança! Tudo é confiança! Se ela acabar a combustão, vai começar Acho que a gente acabou comendo muito cheeseburger Não importa O diário é para ser uma coisa particular Ah, qual é, Florzinha? Pensa em todas as coisas que vai poder fazer com aquele brinco Obrigada por me darem todos os Nobels de uma vez só Não tão depressa Eu vou levar esses Nobels agora A força Florzinha! 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 Bom, se ele deixar o mundo mais seguro Tenho certeza de que o professor vai entender Qual é a combinação do cofre? Oi! Não respondeu de novo! Contamos todos os segredos do professor e ainda não deu certo Nunca vamos saber a combinação Nunca vamos ganhar uns brincos Sabia que isso era bom demais para ser verdade Segredo secreto não é legal